O amor é como uma flor Você não cuidou do meu sentimento Olha o que acabou acontecendo Minha vontade de te amar Acabou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou Minha vontade de te amar Acabou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou Que sofreu meu coração cansou Mas o amor é como uma flor E quando não rega, morre Você não cuidou do meu sentimento Olha o que acabou acontecendo Minha vontade de te amar Acabou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou Minha vontade de te amar Acabou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou Minha vontade de te amar Acabou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou Que sofreu meu coração cansou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou Que sofreu meu coração cansou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou E quem acha que devalou Que sofreu meu coração cansou Porque sofreu meu coração cansou